Mas aqui não tem um nome, uma área, uma área ali A gente pega essa direção aí, quando chega aí Porque aqui não tem que vir, não tem que vir A gente tá sendo aqui, uma área, dois dias Ah, é Então, vamos lá A gente vai ver, não tem que vir Ela vai ver, não tem que vir A minha área ali, a minha área ali Eu não tenho, amarro, a minha área ali A minha área ali Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Tchau, tchau.